Bom dia para os que me assistem de dia, boa tarde para quem me assiste agora à tarde e boa noite para quem só pode assistir agora à noite. Estou aqui com esses pintinhos nesse compartimento para não serem judiados dos grandes. Agora vou fazer um remanejamento aqui para colocar eles para correr um pouco. Vou tirar vocês daqui. Bora! Bora! Desce! Desce! Pode cair! Muito bem! Vou voltar! Você vem cá! Vem cá! Agora aqui eu fecho Aqui eu fecho Muito bem Vocês fiquem aí Vocês aqui Agora eu vou soltar os pequenos aqui Nesse outro compartimento Pra eles brincarem um pouco Pular, correr Pular, correr Aqui eu coloquei esse cano Que dá acesso lá no coxo do milho Pra facilitar Colocar milho aqui no coxo Muitas vezes você não está querendo Entrar lá no galinheiro Aí você coloca o milho aqui dentro O milho já cai direto lá no coxo De repente você não está querendo entrar no galinheiro E aí coloca Fiz esse outro aqui Fiz esse outro aqui Um pedaço de cano de 40 Cai direto no coxo E é isso aí Dica de acessibilidade Se você gostou Se você gostou já deixe seu like Inscreva-se no canal Ajude-nos a crescer Divulgar o canal Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí